Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar a você a como criar uma conta lá na Bripe. Fica comigo até o final desse vídeo que lá no final tem uma surpresa pra você. Oi, meu nome é Bruno Luiz, sou empreendedor digital, vivo exclusivamente dos meus ganhos pela internet. E se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações pra receber os nossos próximos vídeos. E bora lá pra tela do meu computador? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como criar uma conta na Bripe. Mas Bruno, o que é Bripe? Bripe é uma plataforma de produtos físicos do criador Shirleyson Kaiser, um produtor de encapsulados mais conhecidos do Brasil. Sendo assim, bora lá? Eu vou deixar aqui no link da descrição um curso de marketing digital. Se você tiver interesse em aprender a trabalhar em casa, do conforto do seu lar, vai estar no primeiro link da descrição um curso onde ensina você a trabalhar com marketing digital. o passo a passo pra você construir um negócio dentro da internet. Bora lá pra criação da conta lá na Bripe? Entrei aqui numa janela anônima porque eu já tenho conta, eu vou criar uma conta com vocês aqui do zero, passo a passo, clique a clique pra vocês aprenderem como fazer esta conta. Primeira coisa, a gente vai digitar o nome da empresa, bripe.com, enter, carregou aqui, agora a gente vai fazer o cadastro. Aqui tem um painel do site deles, como é que funciona, tudo isso, se você quiser ler, fique à vontade pra você ler. Mas se você já quer partir pro cadastro, você vai vir aqui comigo em cadastre-se. Mas Bruno, por que eu vou cadastrar? Porque se você quer utilizar a Bripe pra vender produtos físicos, você tem que fazer um cadastro. A partir desse cadastro, você vai poder se afiliar aos produtos físicos que tem lá na Bripe pra você estar revendendo com o seu link de afiliado. Funciona mais ou menos igual a Monetize, igual a Hotmart, porém a Bripe é específica de produtos físicos. A Monetize tem produtos físicos e digitais, a Hotmart só produtos digitais. A Bripe vem só com produtos físicos dentro do seu portfólio. A maioria deles são encapsulados, shampoo, chá, entre outros. Então, a gente vamos começar a fazer o cadastro. Clique aqui em cadastre-se. Aqui ele vai pedir umas informações pessoais. Eu vou colocar as informações pessoais minhas aqui e vou cortar esse pedaço de vídeo, porque são informações pessoais. Você vai colocar as suas informações pessoais. Beleza? Pronto. Preenchi com os meus dados aqui. Agora eu vou aceitar os termos. Vou clicar aqui dizendo que eu não sou um robô. Verificou aqui. Cadastrar. Pronto. É muito simples fazer um cadastro na Bripe. Já está feito o meu cadastro aqui. Já estou no meu painel principal. Aqui, no painel principal, ele apaga os valores aqui para a preservação da sua conta mesmo. Tá bom? Vou mostrar os valores aqui. Está tudo zerado. A receber o disponível, tipo na plataforma de Hotmart e Monetize. Aparece os valores que você tem. Tá bom? Aqui, você tem que preencher com os seus dados para você receber. Tá bom? Mas isso aí é uma próxima etapa. Quando você fazer a sua venda, você procura mandar os documentos que precisam. Que é comprovações de conta, o seu comprovante de endereço e alguns documentos que eles pedem. Foto sua para mandar o seu dinheiro para você mesmo. Certo? Agora, vamos dar uma navegada aqui para a gente conhecer um pouco. Quais os produtos? Loja. Aqui na loja tem vários produtos. Tem máscara. Tem produtos diversos aqui. Diversos produtos físicos. E aqui ele é medido por watts. Por quê? Porque não é uma mudança. A plataforma da Hotmart é temperatura. Lá na Monetize é em bar. Aqui é um watts. Quanto maior o watts, que vai até 150, quer dizer que o produto está vendendo bem e está em evidência aqui dentro da plataforma. Tá bom? É bem simples, né, pessoal? Mesma coisa como funciona as outras plataformas. Aqui vai ter todas as informações que você precisa pertinentes. Tem aqui, vamos lá. Início, né? Desperg. Loja. Onde que é a loja? Onde que a gente está? Afiliados. Se você cadastrar um produto na Bripe e tiver afiliados, vai ter aqui. Os relatórios. Mensalmente vai ter os relatórios aqui. O banco, que é onde você vai cadastrar os seus dados de pagamento e você vai fazer as suas transferências. Os responsáveis, que dentro da Bripe você consegue deixar responsáveis por a sua conta ou alguma coisa assim. ferramentas diversas, fretes, se tem alguma necessidade de ter algum frete e funcionários. Então, já está criada a conta aqui. Agora você pode navegar. Se você quiser saber mais, se você quiser se afiliar a um produto, mais informações, você vê o produto, confirma tudo o que você pretende ver aqui no produto e clica em promover. Aí eles vão aceitar. Se eles aceitarem a sua afiliação, logo você vai receber um e-mail. Ah, você foi aceito, tudo. Sua afiliação foi aceita. Aí vai estar disponível os links para você fazer a sua divulgação. Bem bacana, né, pessoal? Então, se você gostou desse conteúdo que eu passei aqui para vocês num passo a passo bem simples, sem grandes dificuldades, que é como criar uma conta na Bripe, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para receber os nossos próximos vídeos. E eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! E o vídeo de hoje foi esse. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que assim que eu ver, eu vou lá e te respondo. Eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti